Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Make Up Artist. Nós temos agora um salão de maquiagem, Gabriel. Temos de, nossa. A gente já teve vários negócios aqui nesse canal, né? Já, já tivemos. É... Vários negócios aqui nesse canal. Aqui, Gabriel, eu acho que a gente vai ter que fazer as maquiagens. Não sei se tem cabelo, eu não sei como funciona. Não, eu não joguei ainda. Não, é maquiagem ou cabeleireira? Eu não sei, Gabi. Porque às vezes a maquiadora, ela também faz cabelo. Ah, é? É o conjunto pra ficar tudo bonito. Eu não sei como funciona. Então é um salão de beleza. Tá escrito ali. Você falou que era salão de maquiagem. Mas o nome do jogo é Make Up Artist. Aqui tá escrito Beauty Salon. Eu tô achando você muito confusa. A gente já vai descobrir o que vai acontecer aqui, Gabi. Mas antes a gente vai fazer o... Desafio do Like! E no Desafio do Like de hoje, você vai deixar o seu like quando a gente disser já. Boa, Xê. Não vai ter contagem, hein, Gabi? Não? Tipo, vai pegar no susto? Nem vai ter um, dois, três e já. Não, é já. Essa é a palavra mágica. De repente a gente tá conversando e quando menos perceber a gente, tipo, já vai... Já! Eita. Ó, pegamos no susto, hein? Será que deu certo? Não sei. Você conseguiu clicar no like bem na hora que falou já? Escreve aí nos comentários pra gente saber. Agora vamos lá, Gabi. Pode apertar Start, Xê. E vamos começar o primeiro dia, Gabi. Escolha só o modelo, Xê. Ah, tá. A gente pode escolher. Pode escolher? Pode ser essa primeira mesmo. Vamos na ordem, tá bom. Tá? O que tem que fazer? Olá, moça. Tudo bom? Prazer. Eu sou o Gabriel, maquiadora faz um minuto. Não se preocupe. Não se preocupe. Você está aqui para quê? Você treinada. Eu vou te guiar, tá, Gabi? Vou te guiar nesse processo. Pega na minha mão. Não, não assim. Tá vendo que ela tem umas manchinhas no rosto? Estou vendo. Tem que cobrir. Gostei das manchinhas no rosto. Tudo bem, Gabi, mas ela veio aqui pra cobrir as manchinhas. Ah, ela quer que cubra. Então vamos respeitar a cliente. Claro, porque senão ela não estaria aqui. Não, não sei. De repente você olhou e falou, eu quero cobrir essas manchas. Não, 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 não. Aí você pode escolher algum tom de base que está aí abaixo, Gabi. Lembrando, o tom da base tem que ser parecido com o tom do rosto. Então você escolhe uma base. Como assim o tom da base? Tudo igual? Que tom do igual, Gabriel? Tem esse primeiro que é claro e esse último que é mais escuro. O resto é meio parecido. Não é, não. Então se fala assim. Escolhe uma que seja o tom do rosto dela. Essa e a segunda aqui. A segunda? Vamos passar. Então vê se deu certo. O que eu faço? Esfrego na cara dela? Esfrego, é. Moça, fecha o olhinho pra não entrar no seu olho. Não tá falando o que que faz, Gabi? Ah, primeiro eu pingo. Eu pingo gotas de make. Ah, agora vem com a esponjinha, Gabriel. Qual que é o nome dessa esponja? Você que é maquiadora profissional, já foi maquiadora profissional, deve com certeza saber o nome dessa esponja. O nome dessa esponja é esponja de maquiagem. Nossa, anos de curso, hein, Chirvin? Anos de curso, gente. Ótimo. Então vamos pegar essa espuma de maquiagem. Ah, olha lá, ficou bom. Ficou um pouco amarelada, né, Gabi? Você acha, Chirvin? Mas faz o pesco... Nossa, ficou bem amarelada. Veio até aqui com outro tom e daqui pra baixo eles coloriram um pouco, mas ficou feio. Eu errei o tom da pele dela? Olha aqui, a pele dela tá aqui embaixo no colo e em cima tá... Ah. Mas tudo bem, tira uma foto. Não, tudo bem, porque aí é só maquiar o corpo todo. É, na verdade é que vamos falar que é uma escola de maquiagem, Gabi. Isso, boa. Aqui, mano, é maquiar o corpo todo? Tira a foto que ela vai postar no Instagram. Ah, não vai? Não vai, não. Mas a gente posta no nosso, Gabi. É só ser cortado aqui pra cima, mas tá ótimo. A foto já fez isso por nós. Perfeito, pra mim tá ótimo, obrigado. Ok, muito obrigada. Volte sempre. Olha, Gabi, agora nós vamos o quê? Dia 2 já. Nossa, foi um dia só pra passar a base. Gabi, é como um curso, entendeu? Tá. No primeiro dia você aprende base. No segundo dia vamos falar sobre sobrancelhas, certo? Aí está a sobrancelha. Aqui, Gabriel, essa sobrancelha está um pouco indefinida, com muitos pelos. Você vai com essa navalinha, ó, fazer certinho, tá? A sobrancelha é aqui, né? Não aqui. Ai, gente, esses cílios. Cílios, é verdade. Aí você corta... O que eu tenho que cortar? Isso, esses pelos extras. Os pelos extras. Eu achei que era pra pôr sobrancelha. Vai, Gabriel. Vai o quê? Corta aqui, né? Isso, olha lá. Deixa retinho ali. Tira um pouco mais aqui. Aqui? Não, aí não, Gabriel. Aí pode ser, porque o jogo deixou. Vai ali em cima, tira que tem muito ali em cima, ó. Tipo aqui? É, isso. Sim? Não, tira mais do canto. Mais da onde? Tem um pico ali, Gabriel. Ali, ó. Ali! Ah, tá! Olha! Gente. Nossa, perfeito, hein? Chega. Agora você vai, Gabriel, pintar com sombra para preencher as sobrancelhas. Nossa, o pessoal que está assistindo, Gabi, vai ficar craque, hein? Caramba, gente. Ainda bem que você está aqui para falar para mim o que deve ser feito. Vai, vai. Você que já foi maquiadora profissional. Não sou eu não, Gabriel. Eu jogo aí, ele não deixa isso aí para fora. Nossa, mas ficou muito forte. Agora passa aí a sombra, vai. Nossa, isso aqui? É. Parece que ela bateu o olho na porta. Não, passa inteiro onde está mandando que vai ficar muito bom. Sério? Sério. Você vai ver. Você não está ficando muito escuro, muito marcado? Agora você vai fazer uma outra cor, Gabriel. Gente, quanta tinta vai passar no olho? Faça o que o jogo está pedindo. Tá bom. Olha que bonito. Você acha? Achei. Estiloso, né, Che? Aqui no cantinho interno. Aqui? Isso, vai até ali o final. Nossa, amei. Ó, que legal. Nossa, amei. Quero uma make dessa. Faz, você é profissional. Você não está aprendendo? Estou. Eu posso fazer em você. Eu posso fazer em você. Não, você esqueceu. Eu aprendo no jogo e faço na vida real. Seria uma boa ideia. Agora quer que eu continue aqui, Gabriel? Você vai continuar? Continua, porque falar é fácil, né, Che? Não, não, não. O que está fazendo? Fazer mesmo. Falar é fácil. Aqui, Gabriel. Veja bem. Olha isso. Ah, depois que eu já fiz aí fica fácil, né? Olha isso, Gabriel. Olha isso. Ah, filha. Você que fez esse buraco? Eu achei que não fazia. Credo, Chile. A marqueadora profissional fez esse buraco. Eu achei que eu podia passar de qualquer jeito que ele ia fazer. Não, 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 Chile, não. Mas é interessante saber disso. É, eu também. Eu achei que eu podia passar de qualquer jeito. Mas tudo bem, Gabriel. Não se preocupe. Eu estou preocupado sim, Chile. Não se preocupe, porque agora eu passo a sombra aqui, ó. Olha lá. Já escondi tudo. Eu bem vou falar para a cliente que eu não sei que fez essa verdade. Não, não fala não. Não fala não. Ela vai ter que fazer isso todo dia agora, até crescer os pelos, galera. Aqui, ó. Vamos começar. Você diz, é repetir, né? E agora aqui, ó. O amarelo. Esse amarelo maravilhoso que eu gostei. Ficou muito bom. E agora o cantinho aqui, ó. O ponto de luz, Gabriel. Mas por que isso aqui? É para simular remela? Não, porque ela dá aquela luminosidade. Ah, tá. Pode ser. Muito bom. E agora, você... Ah, pode pôr os cílios postiços. Vamos pôr esse? Olha. Nossa, deu um tirão no olho, né? Ficou linda a nossa modelo. Ó, vamos tirar foto. A gente vai tirar foto de todo o processo. Vai tirar a Gabi, que é para o curso, entendeu? É para o Instagram do curso. A foto tem movimento, hein? É... Avançada. É gif. É gif. Ah, tá. Entendeu? Agora, acho que você vai fazer tudo. Faço todos os processos. Vai, 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 Gabi. Escolhe a base. Eu vou... Acerta a base. Aquela vez ficou um pouco errado a cor que a gente escolheu para ela. Eu acho que é essa cor aqui, ó. Eu acho que eu vou de última. Não, eu acho que é a outra, Gabi. Vou pingar essa. E se você pingar uma em cada? Só para garantir. Por exemplo, eu pinguei da mais forte ali. Vou pingar agora da mais fraca aqui. Ele mudou tudo. Ah, mudou? Mudou. Não, vamos essa. Essa aqui vai ficar melhor. Não vai, Gabi. Ai, gente. Essa ficou muito fora do tom de pele dela, Gabi. Ficou bronzeada. E agora? Termina. Como faz para voltar? Não volta. Espero que ela não abra o olho para ela até pagar. Mas agora eu vou dizer uma coisa, hein, Gabriel. Qualquer desses negócios aí que você escolher vai ficar bonito. Eu vou escolher esse aqui, ó. Esse? Esse terceiro. Deixa eu ver o que mais que tem para cá. Olha aquele último. Ah, não, 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 não. Eu quero esse aqui, ó. Tem uma estrela. O que é que? De novo? Sempre, né? Aqui já sei. Não, mas faz direito. Você é bom, né, Gabi? Claro que eu sou bom, Xi. Olha, você é melhor que eu nessa parte. Sou mesmo. Sobrou ali um pouquinho. Não, tá ótimo. Porque depois a gente vai tampar mesmo, ó. Ninguém vai nem ver. Mas ficou claro, não tampou direito, não. Ih, estão vendo dessa vez. Só porque eu falei. Agora... Ah, posso até escolher a cor que eu quero. Que legal. Tem umas que tem que assistir propaganda. É. Não gostei. Ah, dá para pôr metade, será? Não. Poxa vida, achei que dava para misturar. Não. Ia ser tão legal se desse para misturar, Xi. O que você está fazendo, menino? Estou escolhendo a cor que mais me agrada. Essa aqui me agradou mais. Vou para o next. Ai, essa rosa vai ficar bonita. Vai, né? Olha que linda. Ou será, Xi? Não, Gabi. Que a gente passa uma azul. Não, vai ficar muito próximo do roxo. Não, 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 não. Uma azul, uma azul ficou bom. Ah, a próxima maquiagem vai ser minha, então. Eu que vou fazer. E aqui, Xi, o branco. Isso não é nem branco, isso é lilás. Nossa, que feio. Nossa, está ficando da hora. Olha isso aqui. Que isso, gente? Isso aqui são moldes. Você não entenderia. Só um profissional da área. Olha, que molde de quê? É desenho, Xi. Ele não está na moda. E aqui eu vou escolher um dourado. Ah, combinou, pelo menos. Você está entendendo? O que eu estou fazendo agora? Faz com vermelho. Faz com roxo. Não tem vermelho, Xi. Parece umas minhoca. É artística, né, Xi? Não gostei. Na arte, podemos fazer o que quiser. Estava indo bem, mas não foi mais bem, não. Estou meio mal feito. Caramba, não acaba nunca mais o olho da moça? É, e não ficou legal. Gente, mas o que que... Esse efeito de preto podia ter feito de outra cor. Podia? Podia. Ah, dá bem que você me avisou, Xi. Dá bem que você está aqui. Faz de verde ali, ó. Verde não dá. Por que não dá? Por que não? Tem que ser... Aqui, ó. Boa. Uh, gente. Verde, Xi. Eu quero ver fazer igual no outro. Não, cada um faz um olho. Não, não é assim que funciona, rapaz. Sério? Tá bom, eu vou fazer o meu próprio olho. Mas eu vou fazer aqui, Gabriel. Faz, capricha, Xi. Porque eu não estou conseguindo... Mas capricha igual eu caprichei. Se fica pior... Vamos ver, eu vou fazer aqui. Quero que eles falem qual que é o olho que eles vão mais gostar. Mas daí cada olho vai ficar de um jeito. Você tem que fazer o mesmo jeito que eu fiz o meu. Não, senhor. Tem. Não tem nada. Um profissional faria isso. Você sabe bem. Não, não tem nada. Pessoal, escreve aí nos comentários qual olho vocês vão preferir. O olho que o Gabi fez ou o que eu fiz. Essa parte azul que eu gostei. Aí aqui eu vou vir com esse tom aqui mais escuro. Eita, não sei. Talvez mais claro. Você não tem que gostar nada. Agora aqui eu vou com o rosa que eu disse que ia ficar legal. No roxo? O rosa no roxo. Agora aqui eu vou com esse ponto aqui, ó, mais claro. Na lombar, né, Xi? E aqui, ó, nessa partezinha de cima. No côncavo, Gabi. No côncavo. Olha que sensacional, hein, Shirley? Você é brilhante. Na verdade é o glitter que é brilhante. Agora veio aqui, Gabi? Tá tudo fazendo com a mesma cor e é fácil. Ela escolhe a mesma cor e pinta. Que mesma cor, ó? Eu tô fazendo... Tudo roxo. Degradé. Degradante. Degradante é você, Gabi. Olha isso, gente. Sensacional. Shirley, você arrasa, garota. Agora eu vou vir aqui com esse. Ela mesmo se elogia. Lógico, você não tá me elogiando. Eu sempre te elogio, amor. Mas dessa vez, infelizmente, não dá. Porque você está fazendo algo terrível. Nada de terrível. Olha isso. Vou dar um jeito aqui, ó. Ah, roxo. Nossa, que criativa. É só um detalhe, Gabriel. Tudo roxo o olho dela. É um detalhe. Também não me deram nenhuma outra cor assim, diferentona. Tá tudo bem. Não tô reclamando, não. Não, né? Porque ela escolheu o roxo de novo. Olha, vai dar um destaque aqui, ó. Um roxo claro agora, hein? Diferente. Gente. E isso, vamos ver o que eu vou escolher. Roxo, cadê? Acho que eu vou aqui com o roxo. Gabi, é a paleta de cores. É a paleta de cores. Pra ver de cor dela, só tem roxo. É roxo. E o amarelo, porque eu sei que é a cor oposta. Ó, vê essa diferenciação, hein? Um roxo? Mais claro. Que cheio do céu. É um roxo claro. Aí eu venho aqui. Nada vê esse amarelo que você pôs, hein? Ah, nossa. Olha esse delineado. Delineado. Eu escolhi um top pro meu. Vai ser essa cor aqui. Roxo. Agora, Gabriel, olha isso. Divide bem, ó. O meu lado aqui, ó. Esse é o meu. Mas é pisca. E esse é o da Chico. Pisca, menina. Ah, não. E agora? Volta aqui, né? Ela fechou. Ela fechou! Eu queria pôr os cílios. Você fechou. Ia pro olho agora. Ia fazer mais coisa. Ah, então ia pro cílios. Ah, gente. Não, vamos fechar esse salão. Porque não dá você como profissional. Quando você me mandou seu currículo, estava escrito maquiadora profissional. Não tô vendo nada de profissional até agora. Gente, é que fechou. Gente, fechou. Guardem na memória aí essa maquiagem. Escreve nos comentários que lado do olho vocês acham que ficou melhor. O meu lado super colorido e criativo ou o lado roxo da Shirley? Escreve nos comentários. E agora vamos para o momento dos beijinhos? Boa! Beijos para Luísa Puzzi, de Paranavaí, Paraná. Que legal! Beijos para Sofia Barbosa, de Brasília, Distrito Federal. Muito bom! Beijos para Lorena Salto, de Pirapora, São Paulo. Aê! Um super beijo pra todos vocês. Não esquece de se inscrever aqui nesse canal se você ainda não é inscrito. Segue a gente também nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!